Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo você vai saber a posição do Corinthians em relação ao Cavani, que decidiu priorizar o futebol europeu e só vai responder o Timão em janeiro. Você vai saber também se o Corinthians pretende negociar ou não Roger Guedes. Eu te conto os bastidores sobre o interesse dos clubes em Roger Guedes e principalmente a decisão do Corinthians e a postura do Timão em relação a isso. Vou falar nesse vídeo também de Marcos Leonardo. O Santos deu um ultimato na sua jovem revelação e ele pode pintar como opção no mercado da bola. E vou encerrar esse vídeo com uma informação exclusiva. Luiz Adriano foi oferecido a um rival do Palmeiras. Tudo agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos nas notícias do mercado da bola, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. 100% arábica, gourmet, café especial, tem as cápsulas. Enfim, peça o seu pelo delivery, reidocafé.com.br. Vamos começar falando do Santos. O atacante Marcos Leonardo ainda não renovou seu contrato com o Santos. Nós já estamos informando isso já há algum tempo aqui. As negociações estão travadas e o Santos deu um ultimato na sua revelação. O time da Vila Belmiro ofereceu ao jogador 600 mil reais de luvas. É a última proposta ou vai encostar o jogador. O Santos ofereceu 600 mil reais de luvas e um salário aproximadamente de 150 mil reais. Entre 150 e 200 mil reais para que ele renove o contrato até 2025. Lembrando que o contrato atual do Marcos Leonardo vai até a próxima temporada, até outubro do próximo ano. Isso quer dizer que em abril ele já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube no fim do seu vínculo. Enfim, negociações de renovação travadas. O Santos dá o ultimato agora, pensando inclusive em encostar o jogador. Se ele não aceitar essa proposta, o Santos vai encostar o Marcos Leonardo e ele vai virar uma opção no mercado. Eu acho que não adianta muito, porque todo mundo já conhece o Marcos Leonardo. Todo mundo já viu na reta final do Campeonato Brasileiro o tanto que ele foi importante para o Santos, marcando gols decisivos. É um jovem atleta, forte. Enfim, pode acontecer novamente com o Santos o que aconteceu em relação ao Caio Jorge, que saiu sem o Santos ganhar quase nada. Em relação ao Yuri Alberto, que também saiu sem o Santos ganhar quase nada. Também com o Gustavo Henrique e agora com o Marcos Leonardo. Não adianta também essa pressão, encostar o garoto, dizer que agora ninguém vai fazer isso com o Santos, ninguém vai usar o Santos. O jovem já está exposto, todo mundo já viu o futebol do Marcos Leonardo. E eu não sei se vai adiantar muito encostar o jogador no início da próxima temporada. O que resta agora ao Santos é torcer para que ele aceite essa proposta de renovação, estendo seu vínculo e fique na Vila Belmiro. Vamos aguardar. O que você acha, torcedor santista, em relação a Marcos Leonardo? O Santos deve oferecer tudo isso, deve dar o ultimato. E você, torcedor de outro time que assiste esse vídeo, você acha que Marcos Leonardo seria uma boa opção para o ataque do seu time? Comenta aqui embaixo. Após o mundo árabe estar de olho em Roger Guedes, agora o atacante do Corinthians está na mira de um clube russo. O Krasnodar da Rússia, quinto colocado no campeonato russo, que é liderado pelo Zenit, está interessado no jogador, segundo informações do Globo Esporte, do GE. Inclusive, o GE deu o valor, especula-se que a proposta pode ser 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais. Lembrando que o Corinthians tem apenas 40% dos direitos econômicos do Roger Guedes. Informações agora que eu apurei em relação ao caso, é que o Corinthians, se chegar a uma proposta de 12 milhões de euros, o Corinthians, claro que vai estudar, é bom lembrar que essa proposta não chegou ainda ao Corinthians. Aliás, nem a do mundo árabe também chegou, até agora não chegou nada para o Corinthians em relação ao Roger Guedes, mas o que eu apurei é que o Corinthians vai estudar com carinho e que depende muito do jogador. Se o jogador quiser ir embora, o Corinthians fica aí com 40% desse valor e também não vai criar nenhum caso com o jogador e não vai segurar e vai em busca de outro atacante no mercado. É claro que o Corinthians quer e deseja que o Roger Guedes fique para essa temporada principalmente, mas também se pintar uma proposta. Se o jogador quiser sair, o Corinthians vai entender que 40% do jogador dessa negociação, sendo que o Timão não pagou nada para ficar com o atleta, claro, cedeu grande parte dos direitos econômicos para o Roger Guedes para fechar com ele nesta temporada, mas enfim, o Corinthians também entende que não é um negócio ruim. Lembrando, a prioridade é ficar com o jogador, mas vai depender muito do atleta. Como o jogador já disse que quer disputar pelo menos uma temporada pelo Corinthians, quer ganhar títulos no Timão, tudo indica que o Roger Guedes deva ficar para a temporada 2022, a não ser que seja a Roma da Itália, que especula-se aí também que está de olho no jogador. Até agora também não chegou nenhuma proposta da Itália para o Roger Guedes e o sonho do Roger Guedes, ele já revelou isso, é jogar na Roma, é um dos clubes que ele deseja atuar. Enfim, se chegar alguma coisa na Roma, é bem provável que o atleta possa balançar, o Corinthians aí sim poderia aceitar a proposta e ir embora. Mas enfim, por enquanto, tudo especulação, não chegou a proposta ainda nem do mundo árabe, nem da Roma, nem do futebol russo. Então vamos aguardar para a gente saber o futuro de Roger Guedes no Corinthians e, claro, principalmente se ele fica no Timão, jogador extremamente decisivo para o Corinthians. Foi assim no Campeonato Brasileiro 2021 e tem tudo para ser um dos destaques do time na próxima temporada. Falando agora dele, Cavani, Edson Cavani, uruguaio. Será que o Corinthians contrata o Cavani, jogador que tem contrato com o Manchester United até o meio da próxima temporada, interessa a clubes europeus e a informação que chega é que o jogador vai priorizar o futebol da Europa. Informação que eu tenho é que não é só o Barcelona, ele também gostaria de jogar na Juventus da Itália, em outros clubes do futebol europeu e ele vai priorizar esses grandes clubes europeus em caso de negociações e de propostas. O Corinthians iniciou conversas com o jogador. É bom lembrar que o Corinthians ainda não fez nenhuma proposta ao Cavani, nem oferecendo valores salariais, nem oferecendo tempo de contrato. O Corinthians consultou para saber o que ele pensa, a maneira que ele pode rescindir esse contrato com o Manchester ou não já no início dessa temporada, porque o Corinthians gostaria de contar com ele, claro, já desde janeiro. Enfim, mas por enquanto o Corinthians não fez proposta porque espera realmente esse desejo do Cavani em jogar no futebol brasileiro e, claro, no timão. Isso não aconteceu ainda, pelo contrário, o jogador prioriza o futebol europeu. Conversei com fontes no Corinthians que, né, tipo, ó, se quiser ir para a Europa, beleza, não tem problema nenhum. O Corinthians não irá fazer loucuras pelo Cavani, foi isso que eu apurei. Claro que para contratar o Cavani vai ter que oferecer um grande salário, vai ter que oferecer um grande projeto, mas o Corinthians não vai disputar com nenhum time europeu, não vai fazer loucuras e o Corinthians entende o seguinte, contratou o Cavani, show de bola, sensacional. Não contratou, o Corinthians vai entender como algo normal, entende como algo normal, inclusive já está de olho em outros jogadores no mercado da bola, né, o famoso plano B aí para um centroavante e tem que ser um centroavante de nome, porque agora a torcida vazou essa questão do Cavani e a torcida quer um jogador aí de nome para assumir a camisa 9. Vamos aguardar, o Corinthians está nessa situação, não vai esperar o Cavani tomar uma decisão, está certíssimo o Corinthians, vai ficar esperando o Cavani até quando atrasar o seu planejamento, o seu projeto para 2022, vai em busca de um outro jogador, caso o Cavani aceite no meio do caminho conversar, vai avançar nas tratativas, mas a ideia agora é correr pelos dois lados, o Cavani e também um outro jogador, principalmente um jogador que seja renomado, um atleta que venha para ser titular e contar com a ajuda aí do patrocinador para pagar os salários. Lembrando que o patrocinador não vai dar reforços ao Corinthians, contratar grandes reforços e também não vai comprar um centroavante, por exemplo, chegar lá e pagar 90 milhões pelo Pedro e dar ao Corinthians, não, vai ajudar na questão salarial, compondo aí o salário para ajudar o Corinthians nessa contratação. Enfim, vamos aguardar para saber o que o Corinthians vai fazer em relação ao centroavante e principalmente ao Cavani, mas passo para vocês essa informação que não há desespero do Corinthians em relação ao Cavani e pelo jeito também não vai ficar aquele ar, pelo menos da diretoria, da torcida é certeza, mas aquela coisa de frustração, a diretoria do Corinthians está indo bem devagar e eu senti que a empolgação é muito mais da torcida do que da diretoria, apesar de, claro, iniciar as tratativas com o Cavani. Vamos aguardar que promete-se aí uma novela que vai esticar, vai se esticar um pouco aí até o início do próximo ano de 2022. Encerrando esse vídeo com informação exclusiva sobre o atacante Luiz Adriano do Palmeiras, jogador que negocia a sua rescisão com o time do Allianz Parque. Olha só, o Luiz Adriano foi oferecido ao São Paulo, apurei que o jogador foi oferecido ao Clube do Morumbi e o São Paulo gostou da ideia e está aí conversando com os representantes do Luiz Adriano. Vamos aguardar para saber se vai ocorrer um avanço nessas tratativas, para saber se realmente o São Paulo vai contratar o Luiz Adriano. É bom lembrar que ele está em fase de rescisão com o Palmeiras, não viveu um bom ano, a temporada 2021 do Luiz Adriano não foi nada boa, além dos números não serem bons, também ele teve problemas com a torcida e agora ele procura um outro clube. Há propostas do mundo árabe, aquela coisa também do Catar, enfim, o Internacional não fez nenhuma proposta oficial, esperava-se isso, porque é onde o Luiz Adriano iniciou a sua carreira, no Palmeiras ele não fica mais, deve aí, inclusive, rescindir o seu contrato, o contrato dele ia até o meio de 2023, mas deve ocorrer um acordo para que ele venha rescindir agora e nesse tempo ele foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo gostou da ideia, gostou bastante e agora está conversando com o jogador. Se vai contratar, gente, é outra história, não estou falando isso, que o São Paulo vai contratar o Luiz Adriano ou já contratou o Luiz Adriano. Estou falando que ele foi oferecido, o São Paulo gostou da ideia, iniciou uma conversa. Vamos ver se isso avança, mas o Luiz Adriano agora está na mira do São Paulo Futebol Clube. Peguei os números do Luiz Adriano esse ano, 37 partidas nessa temporada, 22 apenas como titular, com 5 gols marcados e 4 assistências. No geral, no Palmeiras, ele teve um excelente 2020, 2021 podemos considerar que foi um fracasso, e no geral, o Luiz Adriano disputou 104 partidas pelo Palmeiras, tendo marcado 32 gols e também distribuindo 9 assistências, além de ter participado dos títulos das duas Libertadores e também da Copa do Brasil. É isso, informação exclusiva do canal Café do Setorista, Luiz Adriano do Palmeiras, oferecido ao São Paulo, que gostou da ideia e conversa com o jogador. Vamos saber se vai avançar essas tratativas. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já passamos de 60k, nossa meta agora é 70k. Vamos lá, se inscreve aqui embaixo, não deixa para depois. Dá uma olhada também no clube de membros do canal Café do Setorista, seja membro do canal. São quatro planos, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Esses dois últimos você participa de lives comigo. Tem o café da madrugada, tem pré-jogos, tem café na mesa, enfim, o que não falta é a opção para você estar no vídeo no Mesa Redonda comigo, falando de futebol. Você, torcedor corintiano, um convite exclusivo para você, o nosso Café da Fiel, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, de segunda, sexta-feira, às 18h, Café da Fiel, com bastidores, informações em primeira mão, furos de reportagem, análise, enfim, o Café da Fiel, sempre, sempre, sempre com muita audiência, e o torcedor corintiano, fim de tarde, início de noite, marca a presença, mais de 2 mil corintianos, no mínimo, sempre simultâneos. Essa semana tivemos aí quase 4 mil, quase batemos 4 mil simultâneos, duas vezes, no Café da Fiel, porque a torcida corintiana está ligada sim, tomando aquele café no fim de tarde, início de noite, está certo? Até o próximo vídeo, até o próximo café, um forte abraço, valeu.